O que é interessante é você entrar para o jogo sabendo o que você vai fazer. E o professor Tite conversa com a gente bastante durante a semana, mostra vários vídeos, jogos da Série C até jogos da Champions League, mostra a situação real de jogo e o que se deve fazer no jogo. Quando acontecer uma situação parecida. Então você entra praticamente sabendo os atajos que você tem que fazer no campo. Então com certeza isso facilita bastante para nós ali dentro de campo. Você gosta, você curte entender? Professor, mas eu vou fazer isso aqui por causa de quê? Por que eu tenho que vir aqui? Por que o meu combate é lá? Você tem essa curiosidade? Sim, sim, isso é importante. Até porque a gente está vendo que faz a diferença hoje em dia. Então é praticamente nossa obrigação ter esse prazer de aprender cada vez mais. Com certeza vai fazer diferença lá na frente. Qual a hora do dia que ele faz isso? De manhã, de tarde, no treinamento ou na concentração? Na concentração e sempre antes dos treinamentos, é um dia antes do jogo. É, porque tem uns treinamentos específicos que aproveita e mostra o vídeo, é legal. Sim, a confiança está bem elevada, né? Esperamos na quarta-feira fazer um excelente jogo, até porque vai ser um adversário bastante difícil. É um adversário que já tem bastante experiência, né? A bola não queima no pé e eles vão vir sem dúvida nenhuma com aquela retranca, passando contra-ataque. Mas acho que a nossa equipe está bem preparada, esperamos fazer um grande jogo na quarta-feira. É um adversário que já tem um grande jogo na quarta-feira.